Dando voz à população, vídeo reclamação, vai lá. Pois não, pode falar, Geraina. Estou pedindo encarecidamente, porque a prefeitura não veio fazer a lombada aqui pra gente na Euclides Figueiredo, na Avenida Euclides Figueiredo, que está muito perigoso. Eu até tinha desistido de mandar de novo, mas eu resolvi mandar, porque eu também uso essa avenida pra atravessar. Então, está muito perigoso ali. Não foi pintada nem a faixa de pedestre, apagou tudo, não foi nem pintada de novo. Eles vieram pintar tudo da avenida, as placas párias, as faixas, lá embaixo, pra baixo da igreja, e onde que era pra pintar, não foi pintado. Então, eu queria ver com vocês, se vocês resolvem isso daí pra gente. Por favor. Geraina, né? Geraina, você está certinha. Não desista de apontar o problema da cidade. Porque, na verdade, assim, esse insistir faz parte, a insistência faz parte da melhora da cidade. Às vezes, a gente tem que insistir. E é isso que você fez. Isso foi lá, gravou de novo, está mandando o vídeo. Vamos cobrar novamente a Semultran. Que eu posso estar enganado, mas na época que nós passamos o vídeo, a equipe da Semultran, que responde, falou que eles iriam até lá. Justamente pra ver o que está acontecendo. E pelo vídeo, a gente está tendo essa noção, que é muito movimento. Tem que ter a faixa de pedestre aí. Pode voltar aqui, pode voltar, Tiago. Tem que ter a faixa de pedestre aí. Tem que ter a sinalização aos motoristas. Porque coloca em risco. Ó, um tantinho que ela filmou, olha o tanto de carro que está passando, gente. Como é que faz pra atravessar? Então, ó, vamos, por favor, falar com a secretária Jane e ela vai pedir pra equipe até aí com toda certeza, viu? Então, Janaína, nós vamos cobrar novamente aí a Semultran pra que vá até o local e faça, né, os avisos de segurança no chão. São a faixa de pedestre, a placa pare, o redutor de velocidade, a faixa amarela que tem que ter no meio dessa avenida, que é uma avenida movimentada. Nós estamos falando... Hã? A faixa elevada. Ah, tem a faixa elevada, que é uma faixa que é um pouco mais... Tiago lembrou, é verdade. A faixa elevada é excelente. O motorista tira o pé mesmo. Ele breca. E aí, né, o Clis de Figueiredo, gente. Uma avenida, uma baita de uma avenida aí, né, que precisa sim ter toda essa atenção. Vamos cobrar novamente a Semultran. Foi mandado já, Ana Maria? Foi mandado, Neto. A gente tá aguardando. Acho que provavelmente até amanhã ou segunda-feira a gente já tem um retorno aí. Pedimos, né, solicitamos novamente algum redutor de velocidade ou um semáforo ou uma faixa elevada, como disse o Tiago. Lembrando que é um local ali que tem escola, né? Então, a parte disso tem que ter, sim, uma sinalização. Vídeo e reclamação. Aqui a população tem voz e vez.